Nessa atividade, nós vamos precisar de uma folha. E nós vamos dividir essa folha em três partes. Peçam ajuda para a mamãe e para o papai. Vanessa dividiu a folha aqui em três partes. Está vendo? Uma, duas, três. E aí, a tia Vanessa fez uma bolinha aqui, outra aqui e outra aqui. Nessa primeira parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar o movimento da vogal A com o giz de ser. E é assim, a tia Vanessa vai mostrar para vocês. Vamos começar aqui da bolinha. Subiu, desceu, fez o tracinho no meio. Está bom? Aí nós vamos de novo. Vamos para a segunda parte agora. Subiu, desceu, fez o tracinho no meio. Quero todo mundo tentando. Vamos ver agora? Ó. Subiu, desceu, fez o tracinho no meio. Quero todo mundo treino ali em casa. Tá, Maternal 2? Um beijo.